Sou o cineasta mais censurado da história do cinema brasileiro. Sou o cineasta com mais certificado de censura contra. Sou o cineasta com mais filmes interditados. Canalhas incompetentes que não tinha a menor dignidade para falar desse filme. Há uma cena na piscina que o sexo é quase que explícito. Parece uma cena real, mas não é. Aquilo era exatamente assim naquela época, uma logia mesmo. Época do Mácido, época do LSD. Na época do sexo, droga e rock e roll, o Neville era muito sexo, droga e rock e roll, né? Você, Neville, é um tarado. O que é esse tarado pra mim? O tarado é quem tem vontade, quem tem tesão. Ele é um cara que faz as coisas com tesão. Todo brasileiro queria curver a Sônia Braga. Todo mundo se identificou. Cinemas explodidos. Durante 15 anos foi a maior bilheteria do Brasil. Ele extrapola o cinema quando ele chega com Cosmocóquia. Neville era um cara de arte mais radical, de tudo mais radical e que ao mesmo tempo virou a coisa mais popular do mundo. Qual o papel do artista? Não é mostrar seu olhar sobre uma coisa? A arte é transformação e a arte é transmutação. A arte é transformação. Ele não tá ficando bom ele, ele tá ficando de reflexo nas leituras. Não precisa. Precisa dessa performance. Ele não precisa ficar bom. Colar.